Explosão! É pisadinha da Explosão Aqui no MS Pra explodir no Brasil E pra tocar no Paredão Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano amiga Beijo baiano Vixe mãe Latex Acrílico Velo Mais Lata 18 litros A partir de R$234,90 Tinta Velo Piso Lata 18 litros A partir de R$169,90 Casa das Cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você E aí minha gente Tudo bem? Bom dia Muito prazer Rudinei Vieira Chegando a partir de agora No seu TVC Agora com muita notícia Informação e a sua participação Desde já meu muito obrigado Uma excelente terça-feira pra você Vamos que vamos Que a semana tá só no comecinho ainda E tem muita coisa boa pra acontecer Eu tenho certeza disso Tá bom? Olha, pra você que tá comigo Nas redes sociais Faz o seguinte Dá aquela compartilhada Ajuda a gente a divulgar aí O nosso TVC Agora A nossa TVCHD A nossa Cultura TVC A TV de Três Lagoas Para o Três Lagoense Mas sempre falando De toda a nossa região E logicamente Do Estadão do Mato Grosso do Sul Então compartilha a nossa live Manda pra todo mundo Manda pros parentes Às vezes que moram fora Aqui da região Pra ficar sabendo O que que tá acontecendo aqui Né? Então faz o seguinte A partir de agora Conto com você Conto com a sua audiência Conto com o seu carinho Fica comigo Quer muita notícia Informação É aquele jeitão diferente De fazer jornalismo Mas com muito carinho E respeito E responsabilidade Por você que tá aí Do outro lado A gente já começa falando De quatro mulheres Acusadas de associação A uma facção criminosa Que serão julgadas Estão sendo julgadas Né? Tati Simão Olá Rude Bom dia pra você Bom dia a todos Daqui a pouco eu trago informações A respeito do Tribunal do Júri Que vai ser realizado Amanhã aqui em Três Lagos Envolvendo cinco membros Supostamente ligados A um homicídio Que ocorreu em 2018 Aqui em Três Lagos Eu vou detalhar essa história Daqui a pouco Aqui no TVC Agora Valeu Tati Obrigado minha querida E não para por aí não Atenção você Atenção as pessoas com deficiência É o PCD Tem benefício importante Pra você por exemplo Na compra do carro zero quilômetro Você sabia? Israel Espíndola Traz seu destaque Olá Rude Muito bom dia Hoje nós vamos falar De isenção de impostos Para pessoas com deficiência Na aquisição do carro zero Tem muita gente Que tem o direito Mas não sabe Então daqui a pouco Todos os detalhes Tem muito mais minha gente Vem pra cá Que esse é o seu TVC Agora olha Projeto que cuida De animais De rua Está sofrendo Com furtos De ração Você acredita Que os voluntários Colocam água E ração Para os animais De rua E tem gente roubando A ração dos animais Parece brincadeira Mas é verdade É sacanagem mesmo É povo que não tem o que fazer É aquele jeitinho Querendo se dar bem Roubando a ração Dos animais de rua Que são colocadas Por voluntários Já já Nós vamos falar sobre isso Quatro homens Que se invadem em casa Na vila piloto Esfaqueiam o morador Em situação bastante complicada Porque de acordo Ali com algumas testemunhas Os homens Os homens invadiram A casa desse cidadão Porque ele teria Ou seja Há uma suspeita De que ele estava cometendo furtos Lá na região E uma moradora Do Jardim Violeta Está apreensiva Não somente apreensiva Está com medo Com a invasão De animais peçonhentos Em sua residência Tudo isso E muito mais A partir de agora No seu TVC agora Tem notícia Tem informação Tem interação Tem participação Tem você junto com a gente Mandando sua mensagem Através do nosso WhatsApp Que é o nosso canal direto De comunicação Manda pra cá 992344539 Manda sua foto Manda seu vídeo Manda seu alô Manda sua sugestão De pauta também Tem algum problema Alguma coisa acontecendo aí Na sua cidade Aliás no seu bairro Na sua rua Conta com a gente Nosso canal direto De comunicação É esse aqui ó 992344539 Só lembrando viu minha gente Que nós estamos ao vivo Aqui pela TVCHD Canal 13.1 Se alguém ainda não sintoniza Fala aí Pra fazer aquela busca Automática de canais Porque nós estamos transmitindo Em TV aberta Canal digital Fácil acesso Então faz aquela busca Canal 13.1 É a nossa TVCHD Lembrando também Que nós estamos no rádio Minha gente Olha que demais Que maravilha né? Estamos também transmitindo Pela Rádio Cultura FM 106,5 Então aos meus queridos Ouvintes Aquele abraço Uma ótima terça-feira Pra vocês também E aos internautas De plantão A você que está pelo Facebook Tá navegando pela internet Corre pra nossa página facebook.com Barra Cultura TVC E assista a nossa live Porque também estamos transmitindo Simultaneamente Em duas páginas do Facebook facebook.com Barra Cultura TVC E também JP News Aliás Eu também estou sempre conectado Estou ligado na internet Estou sempre postando coisas Lá na minha página No Facebook Lá no facebook.com Barra Rudinei Vieira TV Também tem meu Instagram Tá aí ó Arroba Rudinei Vieira Me segue lá pra gente poder bater um papo Estou até no TikTok Twitter Estou em todas as plataformas digitais Que é pra ficar o mais próximo possível De você amigo Amiga telespectador Telespectadora Que sempre dá essa moral aqui pra gente Beleza? E olha Por um lado A solidariedade de um grupo de voluntários Ajudam animais Essa solidariedade ajuda animais de rua Infelizmente por outro Espertalhões Se aproveitam para furtar a comida dos animais É um absurdo Mas infelizmente é verdade Veja na matéria A Gisleine é apaixonada por animais É tanto amor Que o sentimento transbordou o coração E ficou marcado na pele Além de cuidar dos pets que tem em casa Sempre dedicou bastante tempo Para dar atenção aos muitos animais Que não tem um lar para morar Eu colocava sempre alimento no portão de casa Mas eu acho assim Se a gente pode se doar um pouco mais Por que não né? Então eu tive aí Quis alguma coisa que ficasse Ao relento né? Pegasse sol e chuva E que pudesse colocar o alimento Aí eu tive a ideia da bacia Então as primeiras foram as casinhas de bacia Que inclusive você vê várias na cidade E depois as bacias Eu comecei a colocar em alguns pontos Aí eu falei Não, mas é difícil né? Porque do nosso próprio bolso Tudo é mais complicado Eu falei Não, eu vou ter a ideia Mais algumas ideias E vou né? Lançar um projeto Para ajudar os animais de rua Foi com este sentimento Que há dois anos Ela junto a outros voluntários Lançaram o projeto EAMAR Empresa amiga dos animais de rua A ideia foi criar pequenos abrigos Como este aqui E dentro Abastecer com água e ração Para os animais que vivem em situação de rua Dizem que o intuito inicial Era assim De alguns comerciantes né? Comprar e adquirir Em uma casinha E que fosse colocado em locais públicos Para que eu alimentasse os animais Aí eu iria arrumar os voluntários E assim iniciou o projeto As primeiras eu consegui algumas casinhas Coloquei em alguns locais públicos Mas foi ficando muito difícil né? Então eu comecei a vender Algumas para particulares Que quisessem colocar na própria Nas portas de suas residências Para ajudar os animais E comecei a doar também né? Algumas Porque a gente vê muitos animais de rua Cães e gatos Então a gente vê a necessidade Eles também tem fome né? Sim Ao longo de dois anos Pelo menos 350 casinhas Como essas daqui Foram espalhadas em diversos pontos da cidade Algumas foram adotadas por comerciantes Que fazem a manutenção delas Inclusive colocando ração e água Para os animais Algumas foram adotadas por voluntários Mas infelizmente nesse período O projeto também vem sofrendo Com ações criminosas Desde a depredação Ou seja Pessoas que de forma deliberada Acabam quebrando as casinhas Até mesmo recentemente Sofrendo com o furto de rações Acredite você Algumas pessoas estão roubando A comida dos animais Na grande parte das vezes A Gislaine percorre a si mesmo Sozinha pela cidade Os locais Em que as casinhas Estão instaladas Abastecendo com água e ração E não é incomum Ver o potinho assim No período da manhã Cheio E no final do dia A ração simplesmente Ter sumido Infelizmente O projeto Esse é o lado positivo E esse é o lado negativo né? Nós não temos como Fiscalizar os comedores Dia e noite Então nós contamos Com a ajuda da população Para cuidar deles Para a gente né? Tanto como Colocando uma ração E uma água Como também Fiscalizando essa parte de furto Nós tivemos locais E eu colocar hoje A ração Amanhã você passa E não tem nem um grão A gente que trabalha Já com isso A gente sabe Quando é furto E quando o animal Se alimentou Naquele local Então a maioria é furto Então assim É muito difícil É muito difícil Quando a gente encontra Câmeras de segurança A gente procura olhar Então às vezes Se dá uma nitidez A gente entra né? Com as medidas Vai denunciar Mas é muito difícil Porque eles fazem isso Na calada da noite Né? Não fazem isso Durante o dia A protetora desabafa Que o sentimento Vai além da revolta Por ver o alimento Dos bichos sendo roubado E causando prejuízo Ao projeto A gente nessa hora Nem pensa às vezes Tanto no dinheiro Que foi gasto Eu penso mais assim No animal Que veio aqui Né? Que eu saí da minha casa Com maior boa vontade Vim aqui Coloquei o alimento E chego aqui O animal Vai passar E não vai ter o alimento Gente que vergonha né? Que absurdo Um projeto tão bonito Tão bacana Atendendo A esses animais De rua Nós sabemos hoje Que a prefeitura O centro de zoonoses Não conseguem atender Esses animais Em situação de rua Tem muito cachorro Muito gato Sem abrigo Sem casa Sem um lar Sem um dono Sem um tutor E que dependem muitas vezes Dessas ações voluntárias Para conseguir se alimentar De forma correta Não é porque eles estão na rua É que eles precisam ser maltratados Que eles não precisam ser cuidados Ainda existem muitas pessoas boas Que tiram de si Para dar para esses animais Para cuidar Para alimentá-los De forma Minimamente boa E aí vem uns espertalhões E eu falo Com muita certeza São espertalhões São pessoas que muitas Acho que 100% das vezes Tem um animalzinho em casa Aí quer ser uma Quer se dar bem Sabe? Infelizmente é isso A gente quer se dar bem Quer pegar aquela ração ali Que não lhe pertence Para levar para o animalzinho em casa Porque pensa assim Olha Eu vou ser bem esperto esse mês Eu vou ter uma economia Porque eu não vou precisar Gastar Eu vou pegar desse Que não tem dono Tem sim Alguém colocou ali Porque é para Aqueles animais de rua Não adianta O cara falar assim Ou a mulher Ou a pessoa Olha Eu vou levar nata Aqui na rua Não tem dono Tem Alguém colocou ali de propósito Para atender um animalzinho Que necessita Que não tem uma casa Que não tem um lar Que não tem um abrigo Que não tem um tutor Alguém que cuide dele Enquanto a gente estava gravando Aquela matéria ali Eu vi pelo menos Dois animaizinhos Dois cachorrinhos Que apareceram na praça A gente gravou ali Na praça do Alvorada Que foram lá Justamente porque Sabiam que naquele local Havia ração É um absurdo A gente chegar A essa A essa situação Vergonhosa De que A pessoa A pessoa É capaz De tirar De quem menos tem Que é um animal de rua É vergonhoso A pessoa querer se dar bem Nas costas dos outros Tendo a capacidade De comprar um animalzinho Porque muitas vezes Essas pessoas trabalham Essas pessoas tem emprego Ah Mas a ração do cachorro É É Não vai fazer falta Faz É um absurdo Uma vergonha E aos que fazem isso A vocês que fazem isso Fica aqui Não só o meu repúdio Mas também fica o meu apelo Para você olhar A indecência que você está chegando O absurdo que você está fazendo Olha para si nesse momento Se olha no espelho E você tem coragem De 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 pensar que Você está sendo esperto Olha Olha o quão baixo Você chegou Roubar a ração na rua É sério mesmo? É essa pessoa Que você se tornou? É essa pessoa Que você bate no peito Então fala para os vizinhos Que Ah eu pego mesmo a ração Dos cachorros na rua É assim que você age? É isso que você fala então? Você tem orgulho disso? Eu Tenho vergonha de você Vergonha Isso é uma canalice Isso é uma sem vergonhice Olha Deixa eu Deixa eu só Aproveitar aqui Logicamente Eu sei que Se por um lado Tem gente Canalha A ponto de Roubar Ração de cachorro De rua Por outro lado Eu sei que tem muita gente Também Que tenta ajudar Que se solidariza Que se voluntaria Para Para ajudar E eu quero passar o telefone aqui Do projeto Principalmente da Da Elaine Pessoa que quiser ajudar Pode entrar em contato Na página do Facebook Que é E Amar E Amar Né? Pronto Empresa Amiga Dos animais De rua É Busca lá Na parte de busca E Amar Desse jeito Curte a página Segue Eles lá Se puder chama no inbox Lá né? Para poder fazer uma ajuda Doar uma ração Até mesmo dinheiro Gente Porque eles Gastam em média Mil reais Em pacotes grandes De ração Isso Eu não sei se é por semana Ou por mês Mas eles gastam muito dinheiro Com ração Porque tem que comprar ração Para cachorro E para gato Também tem o telefone Que é o O O O O 991 10 50 05 14 Que é o DDD 991 10 50 05 Que é o Mas faz o seguinte É mais fácil ir pelo Facebook Facebook.com Barra E Amar Ou dita aí Presquisa E Amar É muito importante a ajuda de vocês Conheça o projeto Adote uma 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 casinha dessa Ajude esses animais Ajude esse Esse projeto sobreviver Porque se por um lado tem gente Baixa o suficiente A ponto de roubar a ração Do outro lado eu sei que tem Muitas outras pessoas com coração gigante Que amam os animais Que amam os bichinhos E que quer também fazer a sua parte Quer colaborar Tá bom? Se você puder então Ajude-se Olha serão julgadas nesta quarta-feira Quatro mulheres acusadas de associação A facção criminosa Que age dentro e fora dos presídios de Mato Grosso do Sul No envolvimento da execução de uma jovem Em dois mil e dezoito aqui em Três Lagoas A vítima Teria sido Ré Se é que assim eu posso dizer Num possível tribunal do crime Quatro mulheres enfrentam nesta quarta-feira dia 26 o Tribunal do Júri pelo envolvimento na morte de Alisson de Souza Santos Morto no dia 27 de fevereiro de 2018 O crime veio à tona em 1º de março quando o corpo foi encontrado As quatro réis do processo criminal são acusadas de terem ligações com a ordem e com a emboscada feita para a execução do jovem há quatro anos Elas também serão julgadas pela acusação de estarem associadas a facções criminosas em Três Lagoas As réis aguardam o julgamento presas desde maio daquele ano quando uma mega operação entre as polícias civil e militar cumpriram o mandado de prisão de sete suspeitos em Três Lagoas O crime chocou Três Lagoas em março de 2018 O corpo de um jovem de 24 anos encontrado em uma propriedade rural às margens da BR-158 somente três dias depois As investigações policiais concluíram que a morte de Alisson de Souza Santos foi resultado do chamado Tribunal do Crime Articulado por penitenciárias do Estado, membros de uma facção criminosa À época, o delegado regional de Polícia Civil declarou que Alisson foi marcado para morrer por supostamente ter estuprado e até se envolvido emocionalmente com uma adolescente A mãe da menor foi quem solicitou a conhecidos ligados a essa facção criminosa e solicitou a essas pessoas que o matassem Eles foram até a casa do rapaz e o sequestraram Em seguida, ele foi torturado em uma casa no Jardim Vila Carioca e depois degolado numa propriedade rural O júri popular será na quarta-feira no Fórum de Três Lagoas e será transmitido pelo canal do YouTube Júris em Três Lagoas Em virtude da pandemia, a comunidade não pode acompanhar o júri de dentro do fórum O tribunal será conduzido pelo juiz da primeira vara criminal do Fórum de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini Marcos Três das quatro acusadas terão a defesa por meio da Defensoria Pública Somente uma ré estará acompanhada de uma advogada criminalista Agora vamos aguardar então o resultado do júri e aí logicamente a gente traz aí durante a programação Gente, uma notícia muito triste, eu digo triste porque apesar de não conhecer o casal que se acidentou ontem Eles são praticamente vizinhos nossos aqui da TV, de onde fica a sede da TVC aqui no bairro Vila Nova Moram a poucos metros aqui Esse casal, Três Lagoenses, estava a caminho de Campo Grande ontem pela BR-262 Acabou sofrendo um acidente ali já na entrada da cidade de Ribas do Rio Pardo O motorista de um caminhão acabou invadindo a pista contrária e atingindo o veículo deles em cheio Uma colisão frontal Antes de trazer a matéria do Alfredo Neto Eu quero aqui sinceramente externar os meus sinceros sentimentos aos familiares A todos os amigos, conhecidos Esse casal que a gente lamenta demais morreu assim nessa forma trágica, né, brutal E logicamente agora também a gente faz um apelo às autoridades que investiguem Porque o motorista do caminhão que invadiu, que teria invadido então a pista contrária Deixou o local logo depois do acidente, hein Estaria com a CNH vencida, mas tem que ser apurado porque o motivo Como esse motorista se perdeu, saiu da mão dele, invadiu a pista contrária e matou duas pessoas Matéria agora do Alfredo Neto Um acidente fatal foi registrado no início da tarde de ontem na rodovia BR-262 Lá em Ribas do Rio Pardo Um casal treslagoense que seguia para Campo Grande acabou colidindo frontalmente contra um caminhão caçamba Que fez uma manobra proibida invadindo a contramão da pista para tentar acessar um pátio de carregamento de massa asfáltica O motorista do caminhão, um homem de 73 anos, após a colisão fugiu Dentro do veículo Gol de cor cinza de Três Lagoas havia um homem de 53 anos, identificado como Jesus Maia E a esposa dele, a Glau Cimar, de 45 anos O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados, mas ao chegar no local, as vítimas já estavam sem vida O local foi preservado para o trabalho da perícia técnica Após o trabalho da perícia, os corpos foram liberados e encaminhados para Três Lagoas Onde passou por necropsia e depois foi liberado para a família para o sepultamento O homem de 73 anos, que dirigiu o caminhão que causou o acidente Foi encontrado, no mesmo momento, escondido em um eucalipal E ele disse aos policiais que teria se escondido Após ver que as vítimas teriam ficado gravemente feridas e ficar com medo de ser linchado O homem foi questionado pelos policiais rodoviários federais se alguém teria o ameaçado O mesmo disse que não, mas achou que familiares da vítima poderiam comparecer no local e acabar agredindo Ao conferir a habilitação do homem, os policiais verificaram que ele estava com a CNH vencida desde janeiro do ano passado O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil daquele município O caso será investigado pela polícia civil e um laudo será emitido em 30 dias Gente, olha, primeira coisa, que me deixa bastante revoltado nessa situação O motorista percebeu a besteira que ele tinha feito Ele saiu do veículo dele, do caminhão, olhou as duas pessoas ali dentro do veículo, praticamente já desfalecidas, já sem vida Ele não se preocupou em acionar o socorro, ele não se preocupou em chamar as autoridades Com a desculpa de que tinha medo de ser linchado, por quem? Por quem? Nesse ponto aqui onde ele acertou o carro dessas duas pessoas Para ele poder acessar, ou seja, para ele fazer uma espécie de retorno Ele tinha que sair da pista, fazer ali o contorno Aí, olha, para essa imagem, por favor Antes, volta para mim, volta, volta antes Um pouquinho antes, consegue voltar para mim, Matheusinho? Só para a gente mostrar para quem está em casa justamente o que ele deveria ter feito Para aí, volta para mim Ele deveria fazer o seguinte Não, a imagem, consegue colocar aqui ou não dá? Só na tela Então pode encher o plástico, pode encher a tela para quem está em casa Gente, vocês estão vendo que ele está atravessado na rua Não é uma pista duplicada, é pista simples Ele está atravessado Porque o que ele tinha que ter feito nesse caso? Ele deveria ir para o recuo Ou seja, ele tem que sair da pista para poder fazer a conversão Para poder fazer a entrada de uma outra, na outra, na vicinal, ali na rua Uma rua, uma estrada próxima à BR Mas ele não fez isso Ele não foi para o recuo Ele não saiu da BR Ele não esperou Ele simplesmente, do jeito que ele vinha na BR, ele atravessou a via Simplesmente isso que ele fez, matando duas pessoas Ele não saiu Ele não olhou Ele não esperou Ele não aguardou Ele simplesmente entrou, acertou E enchei o carro dessas duas pessoas Que morreram no local com o impacto, com a pancada Um profissional do volante, nós estamos falando aqui Uma pessoa que vive disso Que conhece, ou pelo menos deveria conhecer todas as regras As leis, as normas de trânsito Deveria exercer a direção defensiva Mas não Ele ignorou todas as normas Todas as regras E matou duas pessoas Inocentes Que vinham na sua mão De forma correta De forma tranquila E que foram surpreendidas Por esse motorista irresponsável Assassino a partir de agora A partir de agora É assim que ele ganha Que ele pode ser chamado Vai responder inquérito Vai responder por esse crime bárbaro Esse assassinato Um profissional Uma pessoa que vive disso Acredito eu, pelo menos Ele ignorou Tudo o que ele sabe Ou pelo menos deveria saber E matou Duas pessoas Inocentes Matou três Matou Dois Três Lagoenses Por uma baita De uma irresponsabilidade Uma imprudência Isso pra mim Foi homicídio Foi um assassinato Duas pessoas foram Brutalmente assassinadas Por uma pessoa irresponsável Que deveria Mais que qualquer outra pessoa Ter a consciência No trânsito Ter o cuidado no trânsito E antes que me julguem Antes que me xinguem Antes que me falem Qualquer besteira Eu não estou falando aqui Da profissão não Eu não estou generalizando Falando que todos os motoristas São assim Antes de começar a ser atacado Pela categoria Que eu tenho um grande respeito Tenho um imenso respeito Pela categoria dos motoristas Dos caminhoneiros Já falei inúmeras vezes aqui O carinho que eu tenho Por essa categoria Tenho vários caminhoneiros Na minha família Tios, primos Viajei inúmeras vezes com eles Profissionais do volante Profissionais responsáveis Que saem de casa Quatro, cinco da manhã Para fazer uma viagem Muitas vezes de até doze horas Param para comer Rapidinho Tem que ter respeito Às paradas Que são obrigatórias Serem feitas Porque eles querem Ir e voltar Sem matar ninguém E logicamente Voltar para o seio Da sua família Com segurança Então antes que alguém Venha me julgar Ou me Me atacar Por eu estar falando Desse caso Aqui especificamente Calma aí Tira o pé aí Tira a mão Porque eu tenho Um respeito Um carinho Pela categoria dos motoristas Gigantesca Gigantesca Aos caminhoneiros Simplesmente atravessassem A frente deles Coloca o vídeo de novo Porque é nítido E claro Que o motorista Foi imprudente Irresponsável Atravessou a via Sem olhar Ele está atravessado Gente Na contramão Ele atingiu o gol Praticamente já no Quase no acostamento Quase fora da pista Olha aí Ele atingiu o gol Praticamente fora da BR Destruiu o veículo Matou duas pessoas Na hora Deixou o local Porque foi um covarde Um irresponsável Estava com a CNH vencida Se escondeu Não acionou o socorro Não Olha Olha as vítimas aí Minha gente Essas são as vítimas Vizinhos nossos aqui Moram próximo A sede da emissora Então a gente pede De verdade Que as autoridades Não só prendam Mas que façam A lei ser cumprida De forma rigorosa De forma exemplar Porque é assim Que a gente vai conseguir Corribir Diminuir Ou até mesmo Retirar de circulação Motoristas Como este daqui Como esse camarada aqui Que hoje se torna A partir Desde ontem Se tornou um assassino Covarde Fugiu do local Não acionou o socorro Foi encontrado Escondido No meio De um De um Eucaliptal De uma plantação De eucalipto Um canalha Covarde Assassino Não se deu o trabalho De acionar o socorro De acionar o socorro E vem com aquela desculpa De que estava com medo Medo de quem? De que? Porque você sabia Que estava errado? Você sabia que você tinha Feito besteira? É por isso que você fugiu É por isso que você fugiu Porque você sabia Você teve noção Do tamanho Da besteira Que você tinha acabado De fazer Você tirou A vida De duas pessoas Filhos Os pais São irmãos Amigos Foi por isso que você fugiu Porque você tinha ciência Da Da Tragédia Que você tinha acabado De causar Foi por isso que você deixou o local Não foi com medo não CNH vencida Uma baita de uma irresponsabilidade De imprudência Você atravessou no local proibido De forma incorreta Foi só por isso que você deixou o local Porque além de assassino Você é um covarde Apesar da minha revolta Eu desejo Que a lei funcione Que seja aplicada Que seja rigorosa Porque Poderia ser qualquer pessoa Nesse caso aqui Porque o motorista do carro Não estava errado Ele estava bem Ele estava na via dele Na velocidade dele Pensando por esse lado Veja bem Poderia ser Qualquer um Poderia ser Eu Você Poderia ser um vizinho Nosso Um amigo Poderia ser qualquer pessoa Aqui Porque pessoa Motoristas Como esse aqui Como esse Que estava conduzindo Esse caminhão Infelizmente ainda Estão soltos Pelas ruas Causando tragédias Matando pessoas Qualquer um Poderia ter sido vítima Desse responsável aqui Ah, mas é Pai de família Aqui também Ah, mas é Trabalhador Aqui também Então nada Justifica Ah, mas ele estava tentando Ganhar o pão Ele Aqui também Então nada Que se diga Sobre esse motorista Aqui Vá me convencer Do contrário Porque aqui também Tinham duas pessoas Duas pessoas Inocentes Duas pessoas Que morreram Por causa desse caminhoneiro Por causa desse motorista Então nada Que digam Em relação Ah, mas ele só estava Tentando Ganhar tempo E para isso ele precisou Matar duas pessoas Tirar a vida De duas pessoas Inocentes Não Nada Que me digam Vai fazer eu mudar Minha opinião Em relação a esse motorista Aqui Mais uma vez Em relação a este motorista Não aos motoristas Caminhoneiros Mais uma vez Tenho um grande respeito E carinho Lamentável A gente Pede Que a lei Seja cumprida Que esse camarada Seja preso Julgado E responda Pelo Pelo que ele cometeu Se alguém me disser Mas coitado Ele tem família Ele tem filho Para criar Ele estava Trabalhando E aqui Será que também Não tinham filhos Será que também Não tinha gente Que dependia deles Uma vida Vale mais Que a outra Não Não vale Lamentável Aos amigos Aos familiares Meu sincero carinho Respeito Desejo De coração Que Deus Consiga Confortar Aliviar um pouco Essa dor Que eu imagino Que seja Gigantesca E que o tempo O tempo Seja generoso Com vocês Que consiga Confortar Todos os corações É o que desejo Não só eu Mas toda a nossa equipe Aqui Da TVC Do grupo RCN de Comunicação Olha Janeiro Deixa eu só Pular isso aqui Tá Diretor Pode ser? Pode ser? Vamos aqui Para Esse outro crime Que aconteceu Gente Quatro pessoas Invadiram uma casa Na Vila Piloto E esfaquearam O morador De acordo Com algumas Testemunhas Que o Alfredo Conseguiu Trazer essa informação O rapaz Esfaqueado Seria Aliás Ele estaria Cometendo furtos Na região E aí O pessoal Ele invadiu A casa dele Para Enfim Para cobrar Essa situação Vamos ver Na madrugada Dessa terça-feira A Polícia Militar E o Corpo de Bombeiros Foram chamados Para comparecer Na Rua 2 No bairro Vila Piloto Por lá Um homem Foi esfaqueado Por três pessoas Que o acusavam De realizar furtos Na região E também De dever Para o crime Por volta Por volta Por volta Das duas horas A Polícia Militar E o Corpo de Bombeiros Foram chamados Na Rua 2 Próximo ao Círculo Militar No bairro Vila Piloto Ao entrar na residência Os policiais Encontraram o homem De aproximadamente 36 anos No sofá Todo ensanguentado O homem contou Que ouviu alguém Chamar no portão Pelo apelido E pediu Para que a mulher Que estava com ele Na residência Não abrisse o portão Já que ele Estava sendo ameaçado Mesmo assim Uma das pessoas Que estava do lado De fora Conseguiu pular O muro Abrir o portão Para os dois comparsas Que acabaram Agredindo o homem No interior da casa E posteriormente Esfaqueando A vítima recebeu Quatro perfurações Uma no braço Que cortou Uma artéria Uma no tórax Que transfixou Saindo pelas costas Uma nas costas E outra no pescoço Apesar da gravidade Das lesões A vítima foi resgatada Consciente Um pouco desorientada Mas conseguiu falar Para os policiais E para os militares Do corpo de bombeiros O que teria acontecido Mas não deu Característica dos suspeitos Ele disse Que estava sendo acusado De dever Uma grande quantidade Para um grupo criminoso E que estava sendo acusado De estar realizando furtos Na região do Vila Nova Jardim Cangalha E também do Vila Piloto Fato esse Que ele negou Para os policiais E não sabia A motivação Já que ele não teria Realizado Nem os furtos E nem estaria devendo Essa quantidade de droga Para os traficantes Olha Primeiro que a história É complicada Eu sempre falo aqui Do Aliás Da participação Da população Quando os crimes Acontecem Qual que é o papel Da população Do cidadão Informar a polícia Passar todas as informações Para que as autoridades Competentes Treinadas E aptas para isso Façam então O trabalho delas Fazer justiça Com as próprias mãos Nesse caso Eu sou contra Vocês sabem disso Apesar de não ter Carinho nenhum Por bandido Pelo contrário Não tenho Amor nenhum Por bandido Não tenho nenhum Bandido de estimação Não Pelo contrário Pelo contrário Vagabundo Tem que sofrer Na mão da justiça Ou se tiver que responder Lá na cadeia Lá Aí com os seus Que eu sempre falo também Que o próprio crime Organizado O crime tem suas regras Tem suas As suas leis Que devem ser seguidas E até mesmo Quem Quem descumpre As normas Do crime Do mundo do crime Paga E aí é entre eles Nesse caso Será mesmo Que foram moradores Do bairro Que Que entraram ali Para fazer justiça Com as próprias mãos Será que ele também Não tinha uma pendência Com o próprio O mundo do crime Será que ele já não foi julgado Pelos Pelos seus Pelos seus Pares Pelos seus Amigos Seus cúmplices Será que ele não estava Cometendo crime Na própria região Onde não podia Será que ele não quebrou Alguma regra também Enfim Todas essas informações Serão levantadas pela polícia A partir de agora Mas eu sempre falo O cidadão de bem O trabalhador Esse não Não faça justiça Com as próprias mãos Porque você também Se torna um criminoso Você acaba se tornando Igual a esse bando de verme Que comete crime Lógico A polícia vai investigar Se realmente Esse rapaz Estava tendo envolvimento Nesses crimes Né? Se esse morador Mas o meu conselho Que eu sempre dou Para a população Para o cidadão de bem Continue sendo Um cidadão de bem Continue trabalhando Corretamente Agindo de forma correta Não se Não se rebaixe Ao nível Desses Desses bandidos Sempre acione a polícia Passe as informações Necessárias Para que a polícia Possa fazer o trabalho dela Assim Dessa forma A gente permanece Vivendo Em um mundo Ordeiro Civilizado Porque senão daqui a pouco A gente vai viver Numa selvageria danada Né? Aí é Aí é velho oeste É tiro Porrada Bomba Dedo no olho E ninguém mais Vive em paz Tá bom? Olha, deixa eu dar um recado Para você que acompanha O TVC agora Gente, sério Presta atenção no Rude A partir de agora Janeiro Na Casa das Cores É o mês da economia E tem muita oferta Incrível para você Viu? Piso E também Revestimento Para você começar o ano Renovando todos os ambientes Da sua casa Qual você quiser Presta atenção Latex Velomais 18 litros Rende até 500 metros quadrados Por demão A partir de R$ 234,90 Para dar uma Cara nova aí Para a sua parede Tem grafiato Minha gente Para deixar lindona Tem textura também Velotex Caixa com 20 quilos Várias cores Pronta entrega A partir de R$ 69,90 Olha isso Esmalte sintético Velocor Galão R$ 3,600 A partir de R$ 76,90 E para o seu piso Ficar ainda mais lindo Ainda mais belo Ficar perfeito Tem tinta para piso Velotex Lata com 18 litros A partir De R$ 169,90 A Casa das Cores Tem lojas Em Campo Grande Que é a capital Tem em Dourados Aqui em Três Lagoas E agora também Olha só que bacana Em Chapadão do Sul 31 111 3111 Ou se você preferir Logicamente Você pode ir direto Na loja Ali na Capitão Linton Mancini Número 65 No centro da cidade Não tem erro Fácil encontrar Casa das Cores Minha gente Casa Com você Vai lá conhecer Vai conferir Vai fazer suas compras Vai deixar sua casa Ainda mais lindona Do jeito que você quer Olha Para você que está Acompanhando a gente Aqui deixa eu agradecer Demais A turma toda Que está comigo No Facebook Pessoal que está Comigo no WhatsApp Deixa eu agradecer Aqui Mandar um abraço Para o pessoal Que está lá no JP News Assistindo a nossa live Deixa eu achar Aqui a nossa live Agradecendo imensamente A mensagem aqui Do Anderson Pedroso Mandando bom dia Para a gente O Edson Galeano Também está aqui Com a gente Muito obrigado Edson estamos juntos Forte abraço para você Fátima Pietro Ao longo do programa A gente vai lendo As mensagens Estão mandando um abraço Para a galera agora O Rogério Diogo Também está aqui comigo A Sandy Moura Está mandando oi A Sandy Moura A Cristiane Santos Também A Nisse Joias A Rosa Diogo Também está aqui Patrícia Dutra Maria Martins Comentando aquela matéria Dos animais Que tiveram ração roubada Douglas dos Santos Também meu querido Bom dia para você O Marco Uchoa Que sempre acompanha A gente também Dá sempre uma moralzona Para nós aí Obrigado meu irmão A Laísiane Mandando bom dia Deixa eu ver quem mais aqui Não posso esquecer de ninguém Eu gosto de mandar um abraço Para a galera Que essa interação É importante Eu gosto muito Deixa eu ver aqui Quem mais está por aqui O Alexandre Garcia Maria José A Maria José José O Mazevedo Quem mais aqui com a gente Miriam Melo Minha querida Obrigado A Sara Soron Cláudio dos Santos Coutinho 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 também está aqui com a gente Ou seja Meu povo Deixa eu pedir um favorzão Para vocês que nos acompanham Pela live Compartilha Além de comentar Que é muito legal O comentário de vocês Eu gosto de ler todos Aqui no ar também Ao medida que a gente vai lendo Mas eu preciso que vocês compartilhem também Tá bom? Dessa moral aí Já já eu volto com muito mais Para você aqui Tem mais notícia Tem mais notícia quente Para você Não sai daí não Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Volta às aulas com a Giga Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região A lista completa em material escolar está na Giga Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Bom, estamos de volta meu povo com muita notícia e informação para você aqui na sua TVCHD Vamos lá para Campo Grande agora conversar com a minha querida Lorraine Oi Lorraine, tudo bem? Quanto tempo menina? Que bom que você está de volta Oi Rude, bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham Pois é, período de férias aí Agora de volta aqui com as informações diariamente para o nosso público Olha só, vamos trazer informações A descoberta de 4 kg de cocaína que viriam, aliás, aqui para Campo Grande O que chamou a atenção foram os recursos avançados Utilizados para tentar esconder essa droga Os traficantes conseguiram esconder a cocaína em cartões de apresentação Que tinham até um vocabulário em inglês Nós temos imagens a respeito dessa droga aí escondida Imagens divulgadas pela Polícia Federal O caso foi descoberto ontem, mas só veio à tona hoje, terça-feira No mercado ilegal, a droga está avaliada em cerca de 80 mil reais Segundo estimativa de autoridade São 4 kg que foram encontrados aí entre cartões e a prisão Enganar qualquer prisão A droga foi misturada entre as folhas do cartão de visita A partir de processos químicos Com isso, a olho nu, não é possível identificar que a droga está em meio a essas folhas O que os criminosos não conseguiram disfarçar foi o peso dos objetos Que acabaram aí ficando mais pesados que os cartões de visita comuns Porque tinha 4 kg de cocaína diluída A Polícia Federal Corumbá descobriu essa tática durante uma fiscalização de rotina Os policiais federais abordaram uma van de passageiros Que saiu de Corumbá, vinha para Campo Grande No veículo havia aí algumas encomendas Entre elas, então, o cartão de visita Ninguém foi preso porque esses cartões de visita foram despachados lá de Corumbá Para conseguir identificar que havia cocaína diluída ali Disfarçada nesses cartões A polícia teve que usar um reagente Por isso, nas imagens que nós vimos A cocaína aparece na coloração azul É um reagente que identifica aí, então, a droga E facilita o trabalho da polícia É um momento em que ninguém foi preso Diga de onde surgiu, de onde partiu essa droga E para onde ela seria levada Viu, Rúdia? Lorraine, obrigado, viu, pela sua participação Pelas suas informações Então, aí, esse tráfico de drogas, né A droga dissimulada em papel Usa-se esse termo, né Droga dissimulada Quando os bandidos, justamente, num processo químico Eles conseguem incorporar essa droga a um outro material Ou até mesmo um objeto Aí, quando esse objeto chega no seu destino Eles conseguem raspar essa droga, né E aí, enfim, faz o uso, faz a venda Mas eles chamam de dissimulada É quando os bandidos, num processo químico Conseguem fazer, então Principalmente, nesse caso, a cocaína Incorporá-la a um outro objeto A um outro material Para depois fazer a raspagem E poder transportar Ou, pelo menos, esconder essa droga Num outro recipiente Para não cair nessa fiscalização Eles usam muito isso Quando mandam a droga pelo correio Principalmente quando mandam pelo correio Eles fazem esse processo de simulação Enfim, para tentar burlar a fiscalização Minha querida, obrigado pela sua participação Bom trabalho por aí Valeu, um abração E olha, vamos lá, continuando com o nosso TVC agora Se você ainda não participou, está na hora, hein Manda mensagem para cá Que eu estou esperando você participar junto com a gente É através do nosso WhatsApp 992-344-4539 Manda sua foto, manda seu beijo Participe junto com a gente aqui, meu povo Estou aguardando a sua mensagem Tem muita gente mandando aqui Inclusive, estou recebendo até Algumas reclamações Bom dia, TVC Ontem, a Sanissu postou um anúncio Que alguns bairros ficariam sem água Até a uma hora As três horas será o retorno, né Água Lá no bairro Jardim Flamboyant Então, vou conversar com o pessoal lá do Jardim Flamboyant Ei, voltou a água? Não voltou? Desde quando? Está sem? Quero saber Manda para cá, tá bom? Quero saber como está a situação aí, meu povo E olha Presta atenção O que você faria se estivesse em um local Onde uma pessoa infectada com Covid-19 também está? Ou seja, ela está no mesmo lugar que você Aliás Presta atenção Disseminar o coronavírus é crime, viu? Transitar por aí como se nada tivesse acontecido Se não tivesse contaminado É crime E a pessoa pode ser multada Entenda melhor na reportagem da Tati Simon 306 moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com a Covid-19 Somente nas últimas 24 horas Já são 459 pessoas que estão oficialmente com a doença na cidade Daí que eu te pergunto Você já teve a sensação de estar em algum lugar E o receio de falar com alguém que possivelmente estaria infectado? É que circular livremente, estando contaminado e descumprindo o período do isolamento é crime O coordenador de vigilância sanitária explica o que fazer se caso flagrar alguém com coronavírus no mesmo ambiente que você Você deve ligar na vigilância epidemiológica Lá eles vão estar vendo essa pessoa, você vai estar passando o nome da pessoa Eles têm acesso a todo o registro dessa pessoa Então se ela estiver ainda em período de isolamento Ela pode responder um processo criminal por estar disseminando doença E a vigilância epidemiológica vai tomar todas as medidas cabíveis Agora se isso for de repente num sábado à tarde que a vigilância epidemiológica está fechada A quem que eu recorro? PM? Pode ligar na PM ou na vigilância sanitária na segunda-feira E ter alguma foto, alguma coisa que nós vamos estar procurando a pessoa e vamos estar tomando as providências O Código Penal possui pelo menos quatro artigos que punem atitudes relacionadas Ao desrespeito do isolamento de pacientes diagnosticados com covid-19 Os mais conhecidos são os artigos 267 e 268 Que prevêem conduta criminosa, o ato de causar a epidemia ou disseminar vírus Como é o caso do novo coronavírus em meio à pandemia da covid Quem confirma é a advogada Luciane Dornelis Para regular essa situação extraordinária do surto mundial de coronavírus Aqui no Brasil foi aditada a lei 13.979 de 2020 Que traz para a gente algumas medidas a serem adotadas durante a pandemia Essa mesma referida lei, ela fala que quem não respeitar essas medidas que são O isolamento ou a quarentena, elas podem ser responsabilizadas nos termos da legislação vigente A especialista chama atenção ainda para sanções que essa pessoa pode sofrer Além de se respeitar as medidas impostas pelo poder público Pode ser condenada a uma pena de um mês a um ano, mais multa O artigo 267 do Código Penal, ele traz para a gente, tipifica como ato criminoso Quem dissemina germes, vírus, bactérias A pena é de 10 a 15 anos E se vira óbito, a pena dobra Então é uma coisa muito séria Que deve ser pensado não só pelo bem individual Mas sim pela coletividade O período de isolamento depende de cada caso E é o médico quem vai decidir No geral, a maioria das prescrições prevê entre 5 e 10 dias de isolamento Gente, além de ser crime É uma baita falta de respeito, de humanidade, de amor ao próximo, de empatia Se você está doente, qual a necessidade de você querer espalhar esse vírus Que tem matado tantas pessoas, né? É muita irresponsabilidade e uma falta de humanidade, né? Pelo amor de Deus Se você está contaminado, é óbvio que você tem que ficar em isolamento Para não contaminar outras pessoas Isso é tão básico e tão comum Que infelizmente algumas pessoas esquecem Acredito eu, não é possível que faça isso de propósito Olha, vamos falar de qualidade de vida também para você e para a sua família Infelizmente muitas famílias não conseguem ter um plano de saúde adequado, bom, completo Então por isso que você pode contar aqui com a clínica Amor Saúde Muitas vezes a gente sabe que numa consulta simples Você tem que pagar 200, 300, 400 reais Então esquece disso Na clínica Amor Saúde tem consulta a partir de 27 reais Muito barato Muito abaixo do que é praticado no mercado em qualquer outra clínica É por isso que a clínica Amor Saúde é um sucesso absoluto E todo mundo pode ter acesso à saúde de qualidade Contando agora mesmo com a clínica Amor Saúde Não perca tempo, vá conhecer essa clínica ampla, estruturada, muito bem equipada, climatizada Com atendentes muito, mas muito educados e pronto para te receber Lá você é atendido com hora marcada, ou seja, você marca a agenda da sua consulta Chega lá no horário e pronto O médico está aguardando por você E sem falar no atendimento, humanizado, com carinho, com atenção Sem pressa, com calma, entendendo o que você precisa Mas calma, que não para por aí também não Além das consultas, você também tem acesso a exames Dos mais diversos tipos de exames, você também tem acesso através da clínica Amor Saúde E também com descontos e valores muito abaixo do que é praticado no mercado Então vá conhecer a clínica Amor Saúde Uma clínica completa, linda, limpa, pronta para atender você E com diversas especialidades, além dos exames que eu já te falei Aí tem nutricionista, cardiologista, dentista, clínico geral Tem também lá ginecologista, já falei ginecologista também Pediatra, ou seja, tudo o que você precisa em um só lugar Atendendo você do jeito que você precisa, do jeito que você merece Roda o videozinho aí da clínica Amor Saúde para mim, por favor Da família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde, quem ama, cuida Quem ama, cuida Cuide você, cuide da sua família Aqui ó, com a clínica Amor Saúde, minha gente A UPA de Três Lagoas continua registrando o número elevado de atendimento de pacientes Com sintomas gripais e também de Covid-19 Desde o início deste mês, a unidade de pronto atendimento de Três Lagoas, a UPA 24 horas Vem registrando o aumento no número de pacientes com sintomas gripais e de Covid-19 Isso tem feito com que pacientes fiquem um tempo maior na fila até serem atendidos Em razão do aumento do número de pessoas com sintomas gripais e também com sintomas da Covid-19 A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o posto de saúde do Parque São Carlos como suporte para a UPA 24 horas O número de pacientes que têm procurado a UPA é muito grande nos últimos dias Em média, mais de 300 pessoas são atendidas aqui no local Segundo a diretora de saúde, Juliana Orce, as unidades básicas de saúde têm um limite de pacientes para serem atendidos O que faz com que muitos moradores procurem a UPA, que tem demanda livre de atendimento, sobrecarregando a unidade Os postos de saúde têm uma porcentagem de atendimentos imediatos e atendimentos agendados Então, quando chega ao limite desse atendimento dentro da unidade, por dia, por profissional médico Os pacientes que chegam nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde Eles são direcionados para o atendimento dentro da UPA Como a gente está tendo o maior número de casos leves e as pessoas procuram geralmente os postos de saúde ou a UPA Para pegar o atestado, né? Que a gente tem aí a síndrome gripal e que tem que fazer esse afastamento Se atingiu o número de quantidade de atendimentos daquele dia naquela unidade básica de saúde Ele é direcionado para a UPA, ele não vai deixar de ser atendido na UPA Ele vai ser atendido como caso leve, vai lá pegar o seu atestado, né? Passar com atendimento, por mais que demore um pouco o atendimento Mas ele vai ser atendido, porque são muitos casos leves que estão acontecendo Ele vai ser atendido, vai pegar o seu atestado e reagendar o seu exame no posto de saúde Desde o último sábado, o postinho de saúde do Parque São Carlos passou a funcionar como suporte à UPA até as 17 horas O local também tem recebido um número grande de pacientes Segundo a Secretária de Saúde, devido ao número de servidores da saúde que se afastaram por sintomas gripais Não tem sido possível ampliar esse atendimento estendido da UPA para outros postos de saúde A falta de profissionais também tem contribuído para que o atendimento seja um pouco mais demorado Bom, gente, nós precisamos continuar tomando todo o cuidado do mundo, né? A gente não quer lotar de novo o hospital, o posto de saúde, enfim A gente não quer isso, a gente não quer retroceder Olha, nós vamos agora para o intervalo com imagens da rua Doutor Munir Tomé No centro da cidade Calorão em Três Lagoas hoje, hein, minha gente? Aguenta firme, 35 graus Já já a gente volta com muito mais Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiana, amiga Beijo baiana? Vixe, mãe Látex acrílico pelo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90 Lita pelo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90 Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você Conhecimento a mais? Nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Esportes, segunda a sexta-feira Na sua TVC, canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio em Nova Tec Avenida Rosário Congro, 809 E olha minha gente, vamos embora agora com os destaques do esporte Porque daqui a pouquinho, meio dia e trinta Tem RCN Esportes aqui na sua TVC HD Vai daí Israel! Sou eu Rudy, muito bem meus amigos, muito boa tarde A você que está em casa, no trabalho Coladinho no TVC, tem o RCN Esportes Terça-feira e já temos um campeão Palmeiras Venceu aí o Santos E é campeão da Copinha Daqui a pouco, todos os detalhes Inclusive, esse jogo terminou agora há pouco Ó, vamos falar do Gabriel Medina É ele que foi pauta, né? Dos babados e boatos da minha amiga Mari Verdam Pronunciou ontem em sua rede Na sua rede social Que não irá participar da primeira etapa Porque ele precisa de saúde mental e física E o Flamengo tem três jogadores Positivados para a Covid-19 São esses os destaques do RCN Esportes Daqui a pouco, meio dia e trinta Aqui na sua TVC HD, canal 13.1 É com você, Rudy! Valeu, meu irmãozinho! Daqui a pouco, então, colado com o TVC Tem RCN Esportes, tem todo mundo da bola Mundo do futebol, do surf, do skate Afinal de contas, o esporte também é destaque Aqui na sua TVC HD, canal 13.1 Olha, com mais uma morte registrada na sexta-feira Paranaíba chega agora a 163 óbitos Pela Covid-19 Bom dia, Rudy! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora E Paranaíba registrou na última sexta-feira Mais uma morte causada pela Covid-19 A segunda morte registrada neste ano Segundo a Secretaria Municipal de Saúde A vítima fatal da doença é uma mulher de 86 anos A idosa deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da cidade No dia 21 de janeiro e morreu na mesma data Ela possuía hipertensão e também era cardiopata Paranaíba agora registra um total de 163 óbitos decorrentes da doença E trazendo as atualizações do boletim epidemiológico referente ao dia 21 de janeiro Ainda não foi divulgado nova atualização da Prefeitura Foram realizados 280 testes rápidos Com um total de 149 diagnósticos positivos para a doença E 131 negativos Paranaíba apresenta 786 casos ativos da doença Que são pacientes cumprindo isolamento domiciliar A UTI, a unidade de terapia intensiva da Santa Casa Até a última atualização Segue então com 4 pacientes Sendo 3 positivados da região E um paranaidense Ao todo são 6.055 casos confirmados de Covid-19 Desde o começo da pandemia aqui em Paranaíba É complicado né, Paranaíba também Desde o início tomou bastante precaução Se cuidou bastante A cidade não é grande É uma cidade relativamente pequena e tudo mais Mas mesmo assim um número que chama atenção 163 pessoas que perderam a vida Perderam essa guerra contra esse vírus Olha, o meu querido Israel Espíndola Também muito atento aos benefícios Enfim, para a população Atenção você que é PCD Pessoa com deficiência Que conhece alguém também Que tem algum tipo de deficiência física e tudo mais Você sabia que essas pessoas têm direitos A descontos diferenciados na compra de carros zero quilômetro? Vamos ver agora na matéria do Israel Espíndola Pessoas com deficiência já tinham a isenção do imposto Sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS Na compra de veículos automotores novos em Mato Grosso do Sul No Estado, decretou que pessoa com síndrome de Down Também passa a ter esse direito Segundo o novo decreto, também aumentam de R$ 70 mil para R$ 100 mil O limite do preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante Incluindo os tributos incidentes Como explica, Antônio que é gerente de uma concessionária especializada No atendimento a pessoas com deficiência Das isenções dos impostos para PCD A lei foi alterada recentemente, a partir de janeiro E cuja validade vai ser até 2 mil, final de 2026 Então, os pontos mais importantes são a elevação do limite do teto para R$ 200 mil Que estava fixado desde julho do ano passado em R$ 140 mil Foi elevado para R$ 200 mil E a grande novidade é com relação à isenção do ICMS Que o CONFAS elevou para R$ 100 mil A possibilidade de aquisição do veículo para PCD Que estava fixado em R$ 70 mil desde 2009 Então, é uma grande mudança Um grande benefício aí A possibilidade de comprar o carro até R$ 100 mil Porém, as isenções continuam R$ 70 mil Mas, abriu-se a possibilidade de comprar o carro até R$ 100 mil Quanto às carências, continuam 3 anos para o IPI E o ICMS, 4 anos aqui no Mato Grosso do Sul Outro ponto importante da lei é com relação à isenção também agora Incluindo os auditivos Deficientes auditivos Agora também foram contemplados com esse benefício E ainda estamos aguardando as regras da Receita Federal Que ainda não liberou nenhuma isenção de imposto neste ano Provavelmente adequando o texto Às autorizações das isenções Mas, são mudanças importantes Que trazem muito benefício ao público PCD Do Estado do Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil Estima-se que no Mato Grosso do Sul 600 mil pessoas se enquadram com alguma deficiência E podem ser contempladas com a isenção A novidade é que os deficientes auditivos Também conquistaram aí esse direito Só este grupo já fez a entrega de 3 mil veículos Em Mato Grosso do Sul Mário Salgado é um pai que se beneficiou com a isenção Pai do Murilo, que foi diagnosticado com autismo Ele explica que o desconto acaba revertendo para outros gastos Como medicamentos, tratamento e até mesmo na alimentação Bom, o carro com desconto PCD é extremamente importante A gente vê, eu que sou pai, a gente sabe a importância dos gastos que você tem Como uma pessoa especial, no meu caso, meu filho Murilo com 10 anos São várias terapias Fono, terapia ocupacional, aba, alimentação diferenciada, medicação Então esse desconto você tem que aproveitar Para você poder gastar com outras coisas A gente sabe, inclusive com a locomoção Que é difícil também Às vezes para uma criança especial pegar um ônibus Você poder se deslocar para as terapias Então essa que é a intenção do carro PCD Esse foi o nosso caso aqui em casa A gente adquiriu um carro com desconto Chegou quase a 20 mil reais de desconto Porque teve desconto de ICMS Do IPI, que é lá da produção do veículo E ainda tem um desconto um pouquinho ali da montadora também Que eles dão para incentivar a compra desse tipo de veículo Então saiu muito vantajoso para a gente É muito bom poder reverter esse gasto para outras coisas Para poder repor um pouco dos gastos que a gente tem Com todas essas terapias, com todos esses tratamentos E a medicação que o Murilo precisa tomar diariamente Autistas e pessoas com deficiência física, visual e mental Severa ou profunda Têm direito à isenção do imposto na compra de veículos automotores O que resulta em um carro PCD Inclusive o Mário e o Murilo São divulgadores desse direito Que as famílias possuem Uma pessoa com deficiência Em adquirir um veículo zero quilômetro Uma coisa que a gente se pega Às vezes até uma armadilha da cabeça da gente Relutar para usar um direito deles Usar um direito que o Murilo tem Que é de comprar um carro com uma isenção fiscal Uma isenção de imposto E que a gente às vezes fica meio assim Porque as pessoas podem falar Que você está usando o direito dele Mas é em benefício dele A gente quer sempre em prol dele Um benefício maior Alguma coisa que possa trazer mais conforto Mais tranquilidade Para que a gente também possa Conviver de uma forma melhor Com as dificuldades que a gente enfrenta No dia a dia E que é um direito Está aí É uma forma que existe Que se fez Para trazer para eles Uma maior comodidade E eu acho que Todo mundo tinha que quebrar um pouco Essa barreira Que nós lá em casa quebramos E talvez seja o momento Das pessoas quebrarem também Que legal né gente Bacana É um benefício Faça uso desse direito Se você tem É portador de alguma deficiência Né Faça uso Vamos saber como que fica A previsão do tempo Hoje a nossa querida Kelly Matins Não pôde vir Então quem traz a previsão do tempo É a Carol Beguelini Terça-feira será de sol E aumento de nuvens Pela manhã Probabilidade de pancadas de chuva À tarde e à noite Em Três Lagoas Com a variação de nebulosidade Em toda a costa leste do estado O ar continua quente E abafado em todas as áreas E podem ocorrer pancadas de chuva Com chance de trovoadas Condições típicas do verão Ao longo do dia no estado Especialmente nas regiões Centro-Sul e Leste Nas horas mais quentes do dia Os níveis de umidade Relativa do ar Devem ficar bastante baixos Com índices abaixo de 30% Três Lagoas Apresenta a temperatura mínima De 22 e máxima de 36 graus Para Naíba A mínima é de 22 graus E máxima de 35 Aparecida do Taboado Mínima de 22 E máxima de 34 graus Inocência Apresenta mínima de 21 graus E máxima de 35 E água clara Mínima de 24 E máxima de 37 graus Viu só, né? Olha, geralmente depois da previsão Tempo a gente encerra o bloco Mas para fechar esse bloco Eu quero que a Mari Verdam Venha aqui Para mostrar a fotinha Da galera Inclusive temos vídeo hoje Temos um vídeo muito especial Primeiramente, bom dia Bom dia Boa tarde, tudo bem com vocês? Deixa eu ver Boa tarde, bom dia Fala o que você quiser Eu acho que é bom dia Até porque o programa Depois fica gravado na internet Aí eu já não sei mais Que hora o pessoal vai assistir Vai assistir É verdade Tem um vídeozinho aqui muito bacana Dança com a mamãe Olha Vai aparecer, calma Vai lá Apareceu Dança Aproveita Dança Olha Dançando a explosão Ô, Rude Essa aqui Ela é a Ana Clara Ela tem um ano e seis meses Que precoce, né? Né, mamãe? Olha Vai aparecer, calma Vai lá Apareceu Dança Muito esperta, gente Que demais É a Ana Clara da onde ela é? Ela é lá do Sete Sul Bairro Sete Sul Ela tem um ano e seis meses Aninha Beijo pra você Estamos todos apaixonados por você Você é uma linda Ai Um beijo da Tia Mari também Coisa mais fofa, gente Essas duas já são figurinhas carimbadas aqui no TVC Que eu amo demais quando elas aparecem aqui Eu também Que é a Amador e a Gisela lá do Jardim Dourado Sorrisão, né? Sempre alegres Sempre alegres Quem mais? E esse aqui Próximo É o Heitor Olha, Rude Ele que me mandou uma mensagem Ele que me mandou Ele mandou assim Oi, eu sou o Heitor aqui do bairro Imperial Heitor, um abraço pra você Ah, calma aí Deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu ver se é o Heitor Ah, não Esse daí Não Ah, tá Eu acho que eu vi a mensagem do Heitor Ih, eu saí aqui Deixa eu pegar pra você ver O Heitor Da onde que ele é mesmo? Imperial Do Imperial Heitorzinho Um abraço pra você Meu queridinho Super simpático Eu ouvi o seu áudio Ele mandou um áudio pra gente Eu ouvi o áudio dele Ele falou Olha, eu assisto vocês todos os dias Vou dar uma resumida aqui Eu assisto vocês todo dia Gosto muito do programa Coloca uma foto minha aí Aí eu respondi Falei, manda que eu coloco Ele mandou justamente Ele falou assim Olha, eu sou o Heitor E o meu bairro é aqui o Imperial Heitorzinho Um abraço pra você Simpatia de garoto Um beijão pra você Pra toda a sua família Toda a galera aí Assistindo a gente Do Jardim Imperial Tá bom? Um beijo Heitor Obrigada por mandar essa foto Tu viu e o áudio também Tá famoso agora, hein Heitorzão? Tá muito famoso Tá famoso agora, meu Vai ter que tirar foto Com a galera na rua Fechou? Fechamos Por enquanto é só Daqui a pouco a gente Traz mais então Sim Vamos pro intervalo Coloca imagens aí Da rua Advogado Sabino José da Costa 35 graus Em Três Lagoas Você sabe que o intervalo Aqui é rapidinho Já já a gente volta Com muito mais pra você Tudo que acontece no Esporte Amador Regional, Estadual e Nacional Você fica sabendo no RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional Nacional e internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Estamos de volta Minha gente Para você que está comigo Muito obrigado Que Deus abençoe Olha Vem para cá comigo O Matheus A gente tem Só coloca aquelas fotos Eu vou mudar um pouco o roteiro agora 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 a gente Vamos chamar a matéria Depois a gente fala Das imagens Olha O motorista Sem habilitação Foi preso Em flagrante Por embriaguez Após se envolver Em acidente Olha V de cor prata Que era conduzido Pelo homem De 23 anos Trafegava pela rua Teólos Mesmo Malheiro Sentido o Oeste e Leste Quando em dado momento Chocou-se contra um veículo Caminhão Volvo FH 540 O qual estava estacionado Em frente A um estabelecimento comercial Do acidente Resultaram danos Em ambos os veículos Ao ser identificado O autor Este informou Os policiais Ter ingerido Bebida alcoólica Em uma conveniência E estar sob efeito De álcool Solicitado Sua CNH Carteira Nacional De habilitação Este informou Aos policiais Não ser habilitado Para conduzir veículo E que teria Pegado o carro Emprestado De seu patrão Os militares Constataram Sangue no interior Do automóvel Ao ser questionado O autor informou Que tinha como passageira Uma jovem De 18 anos Que sofreu ferimentos Na cabeça E foi socorrida Por populares Até o pronto-socorro Da Santa Casa Para receber Os cuidados médicos Diante dos fatos O homem de 23 anos Foi encaminhado Até a delegacia De polícia civil Para as providências Cabíveis Após a constatação Médica Da embriaguez Do autor O mesmo foi Autuado E preso em flagrante Valeu Jean Um abraço Para você Para todo nosso time De jornalismo De Paranaíba E a gente sempre fala Está aí uma Comendação Que não Deveria nem existir Que é a responsabilidade De dirigir E a ingestão De bebida alcoólica E ontem Aqui em Três Lagoas Um assunto Que acabou tomando Bastante proporção Principalmente por causa Das redes sociais Foi este aqui O caso aconteceu Ali na Próxima Soveteria Acho que na região central Da cidade Um homem de 42 anos Acabou em surto Psicótico Enfim Pode ser Que pode ser A polícia Está apurando Que estivesse ali Sob efeito De algum Entorpecente Acabou entrando em surto Com duas facas Na mão Invadiu uma sorveteria Os funcionários Acabaram se abrigando Na parte do escritório Quando a segurança Patrimonial Chegou no local Ele estava Sem roupa Conseguiu pegar O carro Veículo Da segurança Que fazia A segurança Do estabelecimento comercial Houve uma rápida Perseguição Por parte da polícia Que foi acionada também O homem De 42 anos Tentou entrar No batalhão De polícia militar Acabou Atingindo Não Invadindo Tentou invadir Conseguiu invadir Uma parte do batalhão De polícia militar Derrubando O portão De 6 metros Após isso Então os policiais Conseguiram Fazer aí A apreensão A prisão E depois Acionaram O serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Para fazer Então o atendimento A gente lamenta demais Infelizmente Algumas pessoas Comentaram Enfim Fizeram alguns comentários Talvez um pouco Desnecessários Em algum momento A gente entende A gente não Não estamos aqui Para passar a mão Na cabeça De ninguém Não é O nosso Papel Aqui Nós somos Profissionais Responsáveis Pelo que nós Falamos E pelo que nós Trazemos A gente lamenta Essa situação Mas também A gente não deixa De informar Você amigo Telespectador É um colega De profissão É um radialista Que se envolveu Nessa situação Que Ao que tudo indica Tem problemas Com Química Com 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 Drogas E tudo mais É um dependente Químico Que teve Esse surto E a gente Lamenta demais Mas também A gente sempre Traz aqui A informação De forma Responsável De forma Correta E a gente Deseja Para esse Colega De profissão Que consiga Se cuidar E obviamente Buscar tratamento A gente vai Para o intervalo E volta Já já Com muito mais Para você Aqui no seu TVC agora Saúde da família É para a gente cuidar Com amor Ainda mais agora E sabe qual é o lugar Ideal para cuidar bem De quem você ama Vem com a gente Amor Saúde É a maior rede De clínicas populares Do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames Em um só lugar Você é atendido Com todo carinho E por um preço Que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos Canais de agendamento Amor Saúde Quem ama Cuida Qualidade de vida Também passa Pelo seu bem estar E para estar bem O seu sorriso Deve estar em dia Para voltar a sorrir A Hora Unic Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos Os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima Qualidade e segurança A Hora Unic Conta com o time De especialistas Pronto para te atender De uma maneira Diferente Humanizada Equipamentos modernos Como Raio X Panorâmico Digital E até Centro Cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Unic Para cuidar do meu sorriso E nós queremos Cuidar de você também Hora Unic Implantes Você pode e merece melhor Nasce o novo Centro de Oftomologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftomológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftomologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado Com a vida E a Mari Verdana Já está aqui comigo Porque tem mais participação Eu sempre gosto de trazer A foto da galera aqui O pessoal que manda Através do nosso WhatsApp 992344539 Quem que você traz Fotinha agora aí Mari? Olha vamos lá Rude Temos um público fiel aqui Mas temos essa menininha Ela é nova Não vi ela Ela é nova mesmo É criança ainda Não nova aqui No nosso programa Ah tá chegando agora Bem vinda então Bem vinda É a Maria Eduarda Lá do Parque São Carlos Um beijo Maria Eduarda Você é linda Próximo E esse fera aí Se preparando pra escola Sim já tá indo pra escola Esse daí é o Miguel Deixa eu ver aqui Lá no Fulec Miguel Do bairro Santa Luzia Ligadinho aí Aqui no jornal Antes de ir pra escola Miguel Miguelito Beijo Abraço Boa aula Foca nos estudos É isso aí Ah e a estileira né Não nossa estilosa Gabi Sempre aqui com a gente Nossa fiel Aí na audiência Gabi Beijo da Tia Mari Obrigada por estar sempre assistindo Você mamãe e toda a família Tá bom Beijo Gabi Acabou? Acabou Então tá bom Acabou por hoje Quero agradecer demais o carinho A audiência nesta terça-feira Valeu Marizinha pela participação Valeu Pela parceria Tamo junto sempre Até amanhã Meu povo O seu TVC agora Finaliza aqui Mas continue na nossa programação Porque tá chegando aí O Israel Espíndola Com RCN Esportes As notícias Do esporte nacional Internacional Local Estadual Tudo pra você aqui Na sua TVC HD Amanhã 11 horas da manhã A gente estará de volta Eu, Mari E todo o nosso time de jornalismo Com o seu TVC agora Valeu meu povo Tchau tchau Você viu que ele não Ele não puxou a vinheta Enquanto você Maravilhoso Desculpa Valeu diretor Tamo junto Agora você do outro lado Bate aqui também Valeu meu povo Tchau Tamo junto Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do celular Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você sempre o melhor Casa das cores Casa com você Volta às aulas com a Giga Nesse Volta às aulas O lugar ideal para você comprar Material escolar é na Giga Só que você encontra A maior variedade Com os melhores preços